Fim da nossa entrevista, acabamos de entrevistar hoje o irmão Lucas do Estudo Bíblico que tem uma atividade ainda hoje e acabamos de entrevistar também o nosso papá Matondo que é um dos elementos que pertence à coordenação. Ele é coordenador principal do Coro Ecos da Paz e queremos aproveitar também e lançar o convite para todos. No próximo domingo, dia 20 de fevereiro, teremos uma tarde musical da música paroquial alusivo à recepção do nosso novo responsável paroquial que é o reverendo Lucombo Comba Pedro. Nós vamos lhe receber com muita alegria. Curte a nossa página, nos segue, não esqueça. É só você olhar aqui no teu rodapé, você vai curtir a página e nos faça chegar mais distante. Estaremos juntos em mais atividades, mas dia 20 não falta porque lhe promete. Boa tarde.